A paz do Senhor! Muito bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda minha irmã ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023. Nós vamos ler o capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo narrado pelo evangelista Marcos. Vamos a ela. Capítulo 12. Depois, Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a sua vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país e, no tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda a outro servo e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E, agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado a parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu, Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou, de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Mestre, Moisés nos deixou escrito o quê? Se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os sete casaram com ela. Jesus respondeu, Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam? Vocês nunca não leram no livro de Moisés, no trecho em que se refere à Sarça. Como Deus lhe falou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, O principal é esse, Escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é, Ame o seu próximo como a você, ou, Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, o escriba disse, Muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, Você não está longe do reino de Deus e ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus ensinando no templo perguntou, Como dizem os escribas que o filho ou como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chamou Cristo de Senhor, então como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Cuidado com os escribas, dizia Jesus ao ensinar, que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofreram um juízo muito severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante e chamando os seus discípulos Jesus disse. Em verdade, lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Denso, né? Essa é a leitura para o dia de hoje. Que Deus lhe abençoe poderosamente no nome de Jesus Cristo é que eu oro e peço e que seja uma quarta-feira, uma quinta-feira poderosa no poder do nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.